Aí é foda, pera aí, é Smart Verde, Smart Verde, Smart Verde, por meio de ver, aham, aqui ó, toma, marquinhos Windows Shift S já copiou automaticamente, só outra dica, não precisa copiar no Paint, tô ligado Jouta Gut, é que eu copiei no Paint pra mostrar pra galera, tá ligado? Aonde a imagem saía, aí depois eu lembrei que eu podia ter mostrado no Twitch, fragou Billion Oh vem, vem, vem Tem um bobo aqui Oh, sobe longa, sobe longa, vai, vai, vai Flash, é outra, flash atrás Vamos outra Me precisou Vou proteger o B do Ione Se nós vamos matar essa Sona 20 vezes E o bom que você não gastou Ignite 3 flash Foi 2 só, tá valendo E te faço uma canção O cara podia dar lixo Depois que ele pegou item Valeu pelos beats Saudades MyLin Mano, o MyLin tava online Eu tava vendo um pouquinho o MyLin Mano, essa Jinx é a Zery Ela mesmo, ela mesmo Falei Sabia que esse nick tava familiar E o Ezinha que voltou a jogar Jogar LOL e ouvir também, mano Galera tá voltando, né Ano que vem promete, hein O Ezinha, voltando a jogar LOL Ah tá Na live Amor, diz pra mim que tá tudo bem Canção Larga tudo e vem Ele tinha parado, tinha Acho que ele tava só no TFC, tá ligado? Salve, salve, hoje é 3 gols do Messi Ah, velho Salve, Felipe Obrigado pelos 21 meses, papai Carinha aí foi nível 2 Imagina você sair vivo Caralho, você pica se sair frio, viado Você ia salvar o rolê, velho Matou? Boa Usou o Ghost Tá valendo Top, matou Essa Jinx flashou também? Flashou, flashou Perfeito Nice, só pune Valeu, rei Steffi, mano Obrigadão pelos 2 meses de sub, viu Valeu pela braba Tipo, a DC morreu de novo Só porque tomou um hit da toa Aham Quer dizer, eu nem jogo mais LOL E sigo te acompanhando Será que tem muita gente na mesma situação? Orra, vários O Epitronic Então a galera que só É porque assistir LOL É mais legal do que jogar, né Olha lá O Vigênio, por exemplo JVictor, brigadão pelo sub E também seja bem-vindo, meu lindo Olha lá Eu, eu Só jogo TFT Olha lá Esse LOLzinho até que tá legal, galera Essa nova season, mano O foda é aquele tanque de tanque e cavalos Tanque que às vezes Deixa o jogo me paia Mas aqui não tem tanque, por exemplo O jogo vai ser bom, velho Eu vou, hein Olha esse cara aqui, mano Pode ir, pode ir já A Zelly tá com medo? A menina aí tá com medo, velho Um wave gigante, né, mano Sem... Ai, ela tinha flash, pô Só a presa Não puxa a full, não Deixa a wave aí onde dá Ai, trolei Mas tá safe Caralho, matou nós dois Sem gastar flash Caralho, essa música, velho Foda que eles deram um B, né Aham O carinho tá top, sabe Nossa, se o cara matasse, seria ser muito bom, velho Delícia Não é delícia Pione joga bem ali, aparentemente Oh, base Bora Desse som do Team Maya Parece que eu nunca ouvi essa, mano Deixa eu ver o nome dela Team Maya Você É o nome da música Ó Ó Tweetei lá, brabo Esse aqui é o Quem tá tweetando lá na Nos comentários do Twitter lá Eu vou olhar acabando o jogo, galera Quem não tá sabendo É só dar exclamação retrospectiva Vou olhar no e-mail de vocês Que a tweet manda E... Tá bom ou ruim isso aí? Tá bom Só que eu errei o... Bilonguinha Ó Finalmente matou outro aqui Ai, eu errei o dash, mano Eu tô indo reto Porque eu tô vendo que você tá uma doidura, velho Se ele vier pra cá, talvez eu salvo Hum... Tem uma mulher daqui Pode ter matado o Hecarim, mano Errei o Bilonguinha umas 5 vezes Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Ó Aqui, 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 aqui Vai, 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 dá uma bilonga e sai correndo, dá uma bilonga e sai correndo, vai, tenta sair correndo, não dá, não dá, tá bom, tá bom, se ela morrer tá urf, quase hein mano, se não tivesse trapzinha dela tinha dado bom, tinha mesmo, mas deu bom já, tiramos o wave dele, bom dia chuchu, bom dia, não vai embora, Tá daqui a pouquinho meu item, tirar o killzirah, já tá bom. Quase? Almoçou já, não hoje eu vou almoçar lá pellas duas da tarde, não faz, né? Não, não faz, né, não, não perca muito tempo, dá? Dá pra fazer coque samurai com esse tamanho de cabelo? Dá. Ah, então pro chão. Só que eu não curto fazer coque samurai não, magrão. Eu fico feio, tá ligado? Eu não acho que eu fico bonito. Mas tem uns caras que fazem coque samurai que fica pica. Eu tô indo, esse cara tá sem ult, velho. Acho que você sola ele, Desika, não? Ó, o reka, o reka. Pode bilungar, pode bilungar que você tá bem. Tá sem bilungar? Ah! Mata ele. Mata os dois, mata os dois. Mano, não vou matar ninguém, bata o cara. Mata os dois. Não, nem f... Matei ninguém, velho. Minha fumaça não matou, velho. Nem fudendo, mano. E o Heimer não mata também, velho. Ah, galera! Ah, que pariu, velho. Mano, como é que eu não matei esses caras, mano? O dano da fumaça não foi o suficiente, velho. Caralho, cara. Matou. Não matou, mano. Não matou. Ignite, ignite, ignite. Imagina se... Oh, vai, Desika, vai, Desika, vai! Tava sem bilungar. Tava. Vai, Desika, vai, Desika, vai, Desika! Ah, o cara tem youth. Vou te matar. O Yoni tá aí, o Yoni tá aí, o Yoni tá aí. Yoni tá aí. Talvez ele mata, talvez ele mata. Não, não, não. Tá bom. Mano, que recarim folgado, velho. Tamo lá, eu fiquei brabo com esse cara agora. Liga, se liga. Cuidado, 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 cuidado. Tá duríssimo. Parou, B. Ó, onde que eu tô? Ah, deixa eu voltar lá pra... Não, e deixa eu ir pro foco aqui, mano, que eu senti que essa última aí eu trolei, velho. Caralho, como é que esse cara não morreu, velho? Ó, e o late game desses caras é absurdo de forte, velho. Acontece, acontece. Vamos tentar snowballar essa Samira, velho. Acho que esse pode ser o plano agora. Abriagado. Ah, velho, o cara tem flash, padrinho. Vai, Xzinha, folgadão. Cadê o Recarim, será? Ah, apareceu. O Bastion ainda está aqui? Essa aqui estava... Não. Acho que eu vou startar aqui, velho. Ó, o Recarim, ó, o Recarim. Posso ir pra cima dele? Milungou, milungou? De novo, de novo, segundo round. Vai, vai, vai. Ligeia, 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 ligeia. Vai, vai, vai. Não, 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 não. Tem que encostar nele. Ai, viado. Depois que errou o primeiro, já perdeu o... Vem cá, a gente joga isso, mano. Peguei, peguei. Ah, tô sem ult, mano. Porra, se eu tivesse seis... Faz, faz, faz drag, faz drag, faz drag. Matar eles era bom também, mano. Vamos fazer o drag, vai. Meu Deus, o Zira vai apertar R em alguém. Tenta correr muito, velho. Faz, faz, faz. Eu fiz, velho. Não vale a pena, não, velho. Uma rosinha. Ai! Eu não bati no bagulho, mano. Valeu, Lulucas. Obrigado pelos dois meses de sub, mano. Ah lá, o Felipe. Três mortes por um drag de vento. Quatro. Pior que esse não é worth, não, mano. Mas assim, pegamos o objetivo. Foda-se. Galera, olha o time deles. O late game deles é absurdamente melhor. E eu tô trollando, mano. E, Bia, obrigado pelos três meses de sub com nós, beleza? Obrigado pelo... Ô! Ô, 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 ô. Olha isso. Ele tá aqui ainda, mano. Olha isso. Vamos, 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 vamos. Vai, Samira. Faz uma pra Deus. Vem, Samira. Deixa a mili nele. Vai, Samira. Tá bom, tá bom. Ah, tá safe. Eu vou arrotar pra ela, hein, mano. Vamos aqui, vamos aqui, mano. O Zillion tá aqui. Pode ir, pode ir, pode ir. Mano, quer ir comigo no Recarim? Vamos lá pegar a Django dele, velho? Bora, 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 bora. Aqui, ó. Será que matar esse Zillion folgado ia ser bom. Cuidado. Calma, calma, calma. Calma. Se vocês matar, tá bom, mano. R, R, sem medo amanhã, sem medo amanhã. Glória, glória a Deus, velho. Mano, Recarim é forte se pá, né, mano? Ele nem tinha item fechado, velho. Ele me deu muito dano, velho. Porra, assim. Vou pegar pra Berlind já. Porra, quase, mano. Dayprime, não ganhei em salve. Marquinha, emoji com a carinha triste. Deixa eu dar alt tab. Dá F5 aí, quer pedir? É o par notificar, mano. Pra aparecer na tela. Assim, ó. Brap. Porque senão não tem como eu adivinhar. Mas, de qualquer maneira, obrigado pelo seu sub, meu guerreiro. Mas tem que fazer aparecer, porque tem como eu ver, tá ligado? Se fizer notificar, humilde. Vai você roubar na galinha do cara. Roubei a galinha dele. Mano, o meu mouse parece que tá um pouco mais... Engasgado, velho. Não sei o que que é, velho. A gente tá pegando em algum lugar. É, velho. Tá dando umas engasgadas. Deixa eu arrumei aqui. Oh, meu charme. Ai, Yoni. Faz. Nice. Nice, mano. Muito bom. Se fodeu, hein, Recarim. Ainda bem que eu vim reto nessa bomba aqui, velho. Recarim folgado, velho. E olha a build dele. Ele vai ficar bem em papel, viu? Ô, Marquinhos. Essa brusinha. Ana. Exclamação. Loja. É uma das peças da coleção da Rosinha, mano. Você colhendo os fotos do trabalho. Merece muito. É nóis, Tigges. Obrigado, filhão. E, Tigges, valeu pelos dois meses de sub, papai. O ziliano tá aqui, o ziliano tá aqui. Galera, quem gostou da coleção da Rosinha que nós lançou, hoje até meia-noite tá com frete grátis, tá ligado? Quem for querer comprar, é só olhar no exclamação loja, mano. Aproveita que o patrão lá ficou enfurecido, né? Ah lá, o ziliano mandou o link. Deixa eu ajudar vocês a levar esse bot, né, mano? E a gente tem um Ione poderoso, velho. Tem que usar ele a nosso favor. Calma, espera eu, hein, pra gastar esse R aí. E aqui? Bora botar a cara deles aqui? Ó, eu tô botando a cara. Tem que ir? Vou tirar agora. Não? Tem. Falta que se o Ecarim tiver aqui, eles ganham, mano. Tá aqui, tá aqui? Tô, 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 tô. Pera. Ah. Eu posso ir base também, né? Ruim não, velho. Olha, Ecarim. Ecarim parece isso ali. Eu vou base pra não ficar bom pro dragão. Fechou. Tem que azotar também. Quente. Ó, o Heimer sai dali. Tirou a ult do Zinnia. Muito bom. Zinnia sem ult pro drag. O Ione vai grupar com a gente. Que bênção, mano. O Ione tem 3 itens. 15 min. 2,5. Olha o poder dele, velho. Caralho, ele não consegue jogar. Caralho, mano. Ah, o jogo aqui acabou, já. Calma, Zika não, mano. Olha o tamanho do Ione, mano. Zika não, mano. Olha lá, mano. É só falar, velho. Insta. O cara pegou a speed, eu não... Nossa, foi Insta, mano. Mano, foi Insta. Insta, Zika do Dezika. Aí é duro. Faz esse bot Kai aí que eu varoto, velho. Pô, falar de amor, meu velho. Flowzinha. Mais um Marquinha Abraço Melhor Que 3. Abraço, mano. Valeu, Pantujo. Obrigado pelos 5 meses de sub, viu, Pitch? Valeu pelos subs. Galera, quem não viu a retrospectiva da Twitch ainda, exclamação retrospectiva. Esse Aralto não parece ser muito inteligente, não, hein. Mas eu sou folgado, é isso que importa. Que você continue tendo esse coração maravilhoso, Marquinha. Você é um ser humano de luz. Obrigado, mano. Gabriel Saraiva, pelas palavras e pelo resseme de 3 meses, meu lindo. Valeu pela bomba. Ai! Nossa! Nossa, ele parou pra smitar. Aham. Foi mesmo. Puta ele, dog. Nice. Não precisou. Cadê o Aralto? Ah, o Ione pegou. Salve meu PQzinho. Não tem PQ aí no uso do SA, mas salve demais. Tem pamonha, Lupoque. Pamonha eu vi, mano. E obrigado pelos 19 meses, mano. Obrigado pela Brava. Eu sou chatão, Zíria. Vai ficar mais um pouquinho. E nós ainda vai de T2. Bobear a cabecinha T3, velho. Esse tem Red. Não. Caralho, foi de Nib. Tem que pingar pra esses caras saírem, mano. Pinga pra sair que é over já. Melhor o final. Tá curtindo os Pokémon da Jungle? Ficou bom, mano. O mais forte pra mim é o verde, tá ligado? Até agora. A Riot podia buffar o vermelho, mano. Tem uns bonecos que eu gosto de usar o vermelho. Ficava... Ficava... Foi tão difícil ter que chegar... Vai ter pagode aí, né, velho? Deixa eu encostar. O Recarim só tá doido. Um, dois, três. Beleza. Doidão. Boa base. Chega. Já tá bom. Vambora. Tá aqui, Elo. Tamo... Platina... Quatro? Platina quatro. Dá uma exclamação. Elo, M.A. Tudo junto, né? Qual é que essa música tá pra machucar? Pô, paizão, mas... Daqui a pouquinho tá acabando. Só mais essa. Se perdeu pelo caminho Me sinto tão sozinho Nada além do que Adeus Melhor eu ir e tchau Essa é de verdade, hein, Brasil? Melhor o final Deixa eu sair daqui, né, daí Nada aí, mano Mas ele não subiu Fique esperto não, Sona Não, não acorda não Pra você ver Folgadão Só que esse Mordeca me sola, velho Tem cara de que ele me sola, velho Não sei porquê, mas eu sinto que esse cara me mata Ele se ele tiltar, corre, viu, fi? Vai correndo e tenta dar uma bilunga nele, tá ligado? Já foi solado aqui pelo recordo, mano Será que mata, mano? Nossa, sua bilunga pega Matou Não Que isso, mano Esse carinha, ele é... É um cavalo, né, mano? Não tem outra... Explicação, né, mano? É um cavalo, velho Caramba Pegar isso aqui Deixa eu ver se vai ser essa finalização Pode ser coletora mesmo Isso é bom Vai tomar nerf, graças a Deus Vai mesmo, mano Recarim? Eu tô achando forte essa bomba, viu? Será que o Graves não? Será que o Silas também vai, velho? Nerfar a Silas? Fodeu, velho Eu queria muito virar mono esse boneco no Brasil, velho Vai, também? Fodeu Eu fui ligando os fatos a merecer Valeu, Thiago Obrigado pelos 27 meses E nós sempre esteve aqui, fião Ontem foi 10 horinhas, normal Pegou? Pega o bondão ali pra ultar? Sem ult Vai normal mesmo, então Tá sem ult, né, Mordeca? E ainda vai morrer pra largar de ser bobo É baron, hein, mano? Eu vou atrás Deixa o Yoni solando Nós vai baron, pô Se mexe, Heimer Se mexe, mano Esse cara caiu, velho Pô, Heimer Sem seu dano Nós precisamos do seu dano, Heimer Pinga na cabeça dele lá, ó Caralho Com o dano dele aqui Seria tão mais rápido Ó, o Yoni Parece ser bem adulto ali, né? Ó, deixa eu ver se eu entendi O que o Yoni falou A gente não precisava do dano dele Mas, pô, levar a inibe Não seria uma boa ideia, né? Ah Mais ou menos? Não 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 Não? Não Aí é foda 15, tô no trabalho Manda meu chefe liberar sua live Ô, paizão Cuidado Que aí é duro Falando em trabalho Tem um maninho Que tava assistindo a live Na funerária hoje, mano O cara trabalha lá O cara trabalha lá Na funerária Não Funerária O lugar lá Dos mortos Será que vai ser sempre assim com você? IML IML Boa Que que é o IML No pé da letra mesmo? É Instituto Nanan Como é que é? Instituto médico legal Instituto médico legal Instituto Esse mesmo Valeu, valeu Yoni falou que é mestre É, deu pra ver que ele joga bem É, o jogo virou, né, paizão Sedano fez check em mim E o rolê é outro E esse Mordeca aí no bot? Fogado Batei na torre dele aqui Aceita, bitch Torcei pra lá em cima Dá bom, mano Ioni morreu, fodeu Passa a mira girando Amor Será Que vai ser Lá vai kill, lá vai kill Tá uma bilunga? Ai, joguei mal, velho Sentindo que eu não dou dano nesses caras, mano Será que é bea build, mano? E valeu, leozinho, BS, mano Obrigado pelo sub, meu lindo Acho que você foi guloso É, verdade, foi guloso Ó, Abraão Enquanto você tá online E sua live não sai na TV Da barbearia também Da hora, hein, mano Aonde que é essa barbearia aí, Abraão? Mano, imagina Você cola na barbearia, galera Tá torando lá Eu na TV, mano Essa é da hora Glaive meio mé Pois é, mas Será que essa Glaive Não tá valendo mais a pena, mano? Ela comba dois letalidade Que é o que já deixa muito pica, tá ligado? Sei lá o que que é Vamos ver, né? Ô, Natanzinho Marquinha, não consigo dar sub Mas consigo dar sub gift Mas pra mim não vai Mano, ontem reclamaram disso também, ó Jackzinha Será que é algo da Twitch, mano? Alguém tem as moral de renovar o sub Da Jackzinha aí, galera? Aí ela vai dar o de presente, ó E foi mesmo Eu vi que ontem ela deu o sub de presente Eu não sei o que que é, velho Tem uma galera dando sub normal aí, ó Opa, é GG, hein? Deixa eu ir lá Jackzinha lá, ó Dá que eu dou de volta lá Se alguém quiser lançar essa Braby com ela, tropa Finalizar isso aqui logo, mano Fala que o Heimer tá no blue Já não gostei Tem um dano pra ajudar a completar Beleza Só não tem mínimo agora, né? GG, bem jogado Não tô conseguindo dar sub gift Olha lá Eu acho que tá bugado, velho Alguma coisa aí Mas é só pra alguns, tá ligado? Ai! Filha da mãe Cringe Cringe Holds Graves Wins Dispite Plane Berrong Huggly Vou mandar a live pra ele Deixa eu mandar a live pra ele Folgada Pera aí Eu não Pera aí Pera aí